Olá pessoal, aqui quem fala é a Michele Camargo, estamos começando mais uma aula de estática, fácil e descomplicada, desmistificando a estática dos olhos, também chamada de estática dos corpos rígidos. Essa é a aula 10, onde nós falaremos sobre o que é o vetor posição, a sua importância e o uso do vetor posição. Então, até então nós falamos apenas ou mais de vetores de força, e agora a gente vai falar do vetor posição. Você pode falar assim, mas por que eu vou trabalhar com o vetor posição? Quando nós formos falar a respeito do momento, dos equilíbrios de corpos rígidos e do momento, a maneira como eu calculo o momento do ponto de vista vetorial é através de um vetor posição e um vetor força, que a gente vai explicar em momento oportuno. Então a gente tem que apresentar primeiro o vetor posição para chegar até esse ponto aí, lá do equilíbrio que está próximo aí das próximas aulas. Bom, vamos lá, né? Por definição, o vetor posição r, eu vou estar usando a nomenclatura r aqui, é um vetor fixo que posiciona um ponto no espaço em relação ao outro. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que ele pode estar começando em qualquer lugar e terminando em qualquer lugar. Não necessariamente ele tem que começar no 000 dos meus eixos coordenados, da minha referência. Então eu posso escrever ele também de forma cartesiana, como a gente já vem falando, não muda nada, é a mesma coisa, né? Então o vetor r qualquer, de forma cartesiana, ele vai ter uma componente em x, que eu estou mostrando a direção x através do vetor i, unitário, né? Mais uma parcela em y, poderia ter escrito rx, ry e rz, é a mesma coisa, só que eu escrevi x, y, z, que já é x, y, z, já é comumente usado como coordenadas, né? No espaço. Então só por causa disso. E aí com os vetores unitários correspondentes aos eixos x, y e z, que é o i, o j e o k. Bom, então vamos imaginar, aqui eu tenho o meu eixo coordenado x, y, z, que a gente está usando lá, como a gente comentou em umas aulas atrás, do sistema destro, aonde o z coincide com o polegar, aonde sai o meu dedo, o x, e o meu braço seria o y, né? Então eu tenho um determinado ponto, que ele vai ter as suas coordenadas x, y e z, né? Então ele está um ponto que está no espaço. O que eu tenho, né? Tem um vetor r que vai me indicar como eu posso chegar lá no ponto p. Seria como se fosse o caminho mais curto entre aonde eu estou, o ponto que eu estou, até o ponto que eu quero chegar. E se eu fosse falar em vetores cartesianos, em componentes, seria para eu chegar no mesmo ponto, eu teria que andar uma coordenada x, uma determinada coordenada y e uma determinada coordenada z. E aí o que eu tenho, né? Ele acaba formando aí uma figura no espaço. Eu vou ter a projeção do vetor r no plano x, y, que seria como se eu tivesse uma luz acima do meu vetor. Se eu for pegar ele de frente, colocar essa luz, eu vou ter o reflexo, a projeção, a sombra do meu vetor lá no eixo z. E também se eu colocar na outra posição a luz, eu vou ter a projeção dele lá no eixo y. Então, enfim, seria essa a posição que a gente comenta aqui. Eu poderia ter feito de outra forma. De que maneira? Eu posso começar lá no eixo, no ponto 000, eu ando uma quantidade, a coordenada em x, ando em y, onde eu estou, e depois eu subo até o ponto, a coordenada z. Seria como se fosse um mapa do tesouro. Então, eu andei 3 em direção x, 3 passos em direção x ao norte, 5 passos no sentido sul, e depois tenho que subir uma colina, por exemplo. Então, seria uma maneira da gente entender o vetor posição. E o vetor posição em si é aquele caminho mais rápido, ou mais curto, entre o ponto que eu estou, e aonde eu quero chegar, que seria o ponto P. Então, no caso aqui, do 00 até o ponto P. Bom, na sequência, eu agora, como eu lhe comentei, na própria descrição, na própria definição, ele pode ser entre pontos distintos. Então, que pontos distintos são esses? Por exemplo, os pontos A e B. Antes da gente continuar, só deixar um recadinho. Eu sempre falo isso nos vídeos. A gente tem dois links na descrição do vídeo. Um é do lado do Facebook, do grupo lá no Facebook, se quiser fazer parte. Nesse grupo, a gente troca material. Quando a gente vê um vídeo interessante, não meu, de qualquer vídeo, que eu acho interessante, a gente compartilha lá, quando a gente fica sabendo alguma coisa de vaga, enfim. Coisas relacionadas em diaria, não só eu, mas o pessoal que faz parte. Se você tiver interesse, é só clicar no link e direcionar lá para o Facebook. E também o segundo link é se você tiver interesse em baixar o material que a gente tem aqui, que a gente gera aqui. Então, todo o material que eu gero, não só o que eu gero, mas também lá dos telecursos, por exemplo, é a maioria dos vídeos que você pode encontrar. Então, é só você clicar, e aí você vai receber um formulário preenchendo, você vai receber depois, na sequência, esse é um link que você consegue baixar esses materiais aí, se for de seu interesse. Bom, voltando aqui, então, a posição, o vetor posição entre pontos distintos não necessariamente precisa ser em relação à origem 0, 0, 0. Pode ser em relação a qualquer coisa. Aí você fala assim, mas onde que eu vou usar isso? Por exemplo, eu posso estar utilizando numa máquina. Digamos que eu tenho aqui uma máquina composta por esses dois elementos aqui. E aqui, então, desse ponto até a extremidade, do que seria a minha chave de fenda, eu tenho um determinado ponto. Então, esse aqui seria um vetor posição aqui. E do controle remoto, eu tenho aqui, então, um outro ponto. Mas e se eu quiser sair deste ponto para este? Isso seria o que a gente está falando, vetor posição entre pontos distintos. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso voltar até a origem e subir até o outro ponto, ou eu posso vir direto através, que seria o caminho mais curto entre esses dois pontos. Então, o vetor posição entre dois pontos seria exatamente isso. O que nós temos? A origem não estará no 0, 0 da coordenada. Não estará no nosso 0 dos eixos lá, x, y, z. Então, vamos imaginar aqui, no espaço, x, y, z. Eu tenho o ponto A localizado no espaço, como se fosse esse exemplo que eu acabei de falar aqui, que eu acabei de comentar. Eu tenho o ponto B, e aí eu vou ter um vetor que liga a minha origem, que seria aqui na minha mão, até o ponto A. E também tenho o vetor posição B, que seria da minha origem, até o ponto B. E o que seria, então, o vetor posição RAB? Aqui, veja que eu estou usando o RAB, que quer dizer que eu vou do vetor A, que seria a minha chave de fenda, até o vetor B. Então, por isso, RAB. Se fosse vetor RBA, seria de B até A. Isso é uma convenção para você saber, até se é obrigatório fazer isso. Não, no livro, inclusive, ele coloca só o vetor R. Mas eu estou usando essa nomenclatura, por quê? Se você está modelando um exercício, você saber que o vetor vai de A até o ponto B. Às vezes, por algum motivo, eu tenho que saber qual é a distância entre esses dois pontos, e eu consigo, através desse vetor RAB. Uma vez que eu consigo fazer, determinar ele vetorialmente, basta calcular o módulo, e eu vou saber a distância. Digamos que esses dois componentes da minha máquina vão ser interligados, através, por exemplo, de uma outra barra. Digamos que aqui, essa aqui é uma outra barra que eu vou interligar. Qual vai ser o comprimento dessa barra? Através do vetor posição AB. Tanto faz se fosse BA, também não muda nada. Vai mudar em outras considerações, mas não aqui nesse exemplo que eu estou falando, que eu estou falando em termos de distância. Eu, sabendo as coordenadas desse vetor, basta calcular o seu módulo, eu saberia que esse seria o meu comprimento. Então, essa é uma das aplicações que a gente utiliza o vetor posição. Por isso eu estou comentando, porque é importante a gente saber para que a gente estuda as coisas. Bom, então, vetorialmente, se eu for fazer a conta vetorial, do ponto de vista da soma vetorialmente, ou graficamente a soma, o vetor R, da forma como está aí, eu tenho que a somatória de... Se eu tenho, por exemplo, aqui, os vetores, qual vai ser o vetor A mais B? Eu tenho que pegar o vetor A, isso eu estou falando graficamente, tá, gente? A, coloco aqui na ponta do B, o vetor resultante seria esse vetor aqui. Mas da forma como eu montei o vetor posição AB, eu tenho que seria... O vetor RB seria o meu vetor resultante. Então, o vetor RA, né, mais o RAB igual ao RB. Então, isso aqui é por causa... Da onde que sai essa expressão? RA mais RAB igual a RB. Sai da soma vetorial graficamente falando, que a gente está falando aqui. Seria o vetor da forma gráfica que a gente está fazendo. Então, o vetor RAB vai ser o vetor RB menos o vetor RA. Então, se nesse exemplo aqui que eu comentei, né, esse aqui é o vetor RA, o vetor RB, o RAB vai ser, então, eu teria que inverter esse cara para cá, né, do ponto de vista gráfico. Então, o meu vetor resultante seria esse vetor aqui, RAB. Então, daqui a gente chega... Aí, uma vez sabendo essa expressão, né, que o vetor RAB, como é que eu posso guardar, digamos assim, para não ter que ficar... Não digo decorar, mas uma maneira fácil de você identificar. O vetor RAB vai ser igual ao último menos o primeiro. Então, RB menos RA. Então, RAB é igual ao RB, que é o que eu falei por último, menos o RA. Essa é a expressão que a gente tem que usar quando a gente for calcular o vetor posição entre dois pontos, né, entre o ponto A e B, então, é o último, menos o primeiro. Então, daqui... Aí, eu vou ter a expressão gráfica, né, não entrei aqui em detalhes. Vai ser o quê? XB menos XA na direção Y de X, desculpe, né, da direção Y, mais o YB menos o YA na direção J, mais ZB menos EA na direção X de Z, que é o K, o vetor unitário K. Veja que aqui eu estou... Está de forma genérica. Se o vetor, a posição de XA já for negativo, vai ficar menos com menos mais, então, ele vai somar, né? Então, aqui é a expressão genérica, né? Se for o vetor tiver a sua coordenada negativa, ele vai... Aí, você tem que fazer o menos vezes menos, que dá mais. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe, dê um joinha. Se quiser receber novidades do canal, se inscreva no canal. Se quiser receber via WhatsApp, manda Eu Quero com o seu nome aí, para o telefone que está aí na tela. E se quiser dar uma força para a gente, dá uma força para a gente estar precisando aí, gente. Lá, entra na nossa loja, né? Uma loja convencional ligada ao Magazine Luiza, né? Você pode comprar aí alguma coisa e ajudar a gente. Bom, contatos via Facebook, WhatsApp, e-mail, liquidinho, aí o jeito que você achar conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.